Oi gente, tudo bem com vocês? Tô aqui pra mais um vídeo pro nosso canal Gis da Costa da Dica e no vídeo de hoje eu vou mostrar roupas, tá? Vou mostrar pra vocês, gente, que eu vou começar, gente, com esse blusão Deixa eu juntar aqui Eu vou começar com esse blusão aqui que eu achei ele maravilhoso, tá? Olha essa estampa, gente Já mete o dedo no like, tá, gente? Se inscreve no meu canal aí Ó, esse blusão, ele é lindo, né? Ó, ele é muito bonito Eu acho que ele é vintage Aí eu cheguei em casa, gente, eu fui olhar aqui na barrinha Ele tá assim, ó, tá? Mas, se alguém quiser, eu vendo mais barato ele Por causa desse defeitinho E também, gente, porque aqui é embaixo E dá muito bem pra costurar com uma linha verde Ele vai ficar bom Porque, no mais, ele tá inteirinho, ó No mais, ele tá super inteiro Eu sempre olho aqui, gente, ó Tá? Ó Ele é bem bonito Só tem esse defeitinho pra uso, pessoal, gente Eu acho que é um defeito mínimo Só dar uma costuradinha aqui com uma linha verde Tá impecável Tem esse aqui também, ó Ó, esse aqui também eu peguei, ó Ó, tá? Ele é da marca Elis Que é uma malharia aqui do sul, ó Tá? Ele tem esses tons, assim, ó Mas não é manchado, tá? É a cor dele mesmo Esse aqui é um M, tá, gente? Os dois ele veste melhor ele Eu peguei esse vestido de inverno Que eu achei bem bonito Ó, esse tipo de vestido, gente Ele é um tecido que tá cheio de bolinhas, né? Às vezes pode ter um rasguinho A gente não vê a olho nu, assim, entende? Então, é uma coisa que tu tem que tomar muito cuidado, ó Tá? A princípio ele tá perfeito Ele tem aqui essa dobrinha, ó É um vestido... Ele tem uma lycra, ó Tá? É aquele vestido pra te usar com bota Com casaco Bem bonito, assim Ó Tá? Ele é bem comprido, tá, gente? Ele é um M, tá? Veste um M MG ele veste Ó, essa blusa aqui, gente Pra mim ela tava impecável, tá? Ó Pra mim ela tava super inteirinha Peguei ela Eu só pego porque eu acho que a peça é boa, né? Mas eu também me dou mal, às vezes, com os garimpos, gente Às vezes eu chego em casa É como uma moça num... Num dia falou pra mim no bazar Nossa, eu olho, eu olho a peça Quando eu chego em casa, tem defeito E é bem assim, gente, ó Quem é brecholeira aí, concorda comigo, ó Tá? É um busão Tava novinho Mas quando eu cheguei em casa Olha aqui, ó Ó Por que que eu não vi? Porque ele fica enrugadinho, ó Aqui nas axilas, ó Mas também é um defeito, gente Que se a pessoa quiser eu vendo ele barato E aí, só dá um pontinho aqui Com uma linhazinha amarela, né? Pra usar por... Dá até pra diminuir aqui, ó Tá? Porque é só um pontinho com a linhazinha amarela E fechar esse buraquinho Porque no mais ele tá super inteirinho, ó Tá? Então, assim, gente São defeitos que a gente pega Peça, muitas vezes tu pega desse lado Que não tem defeito E tu não vê Porque tu acredita não... Tu acredita que o bazar também Fez a curadoria, entende? Só que tem lugares que eles metem Peça com defeito E a gente tem que ficar de olho, né? Ó Esse aqui é um crochê, ó Tá? Ele tá fechado errado Ui, ele gritando ali, gente Ele tá fechado errado, tá? Por isso que ele tá assim Mais compridinho de um lado, ó Mas ele é um crochê Todo em crochê Olha que bonito Eu também olhei ele, gente Pra mim ele tá perfeito, tá? É um casequinho alongado Tá sem defeito nenhum assim, tá? Olhando Ó Esse aqui também é bem bonito Olha que lindo Esse não tem defeitos, tá? Olha É isso que eu digo, gente Eu também sou 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 traída pela minha Curadoria, ó A gente confia, né? Pega nos bazares, né? Já fizeram a curadoria Pega de olho fechado E no fim se rala, ó Muitas vezes pega uma peça Que tu não vê o defeito Que tá escondido, né? A gente, quando a gente vai garimpar A gente garimpa muito rápido Assim, a gente pega as peças muito rápido Pra segurar a peça, né? Que tem muita concorrência nos bazares Ó Tá? E aí depois que a gente Vê o defeito Olha que lindo, gente Esse aqui veste um PM, tá? Bem bonito esse aqui Olha esse vestido, gente Peguei esse vestido Parecia perfeito, né? Olhei assim de frente Nossa, que era, né? Tirei do cabide Ó É um vestido preto Ele vai até o joelho Ele é de inverno também Ele tem essa manguinha flare, ó Tá? Eu achei ele muito bonito Bordado Tá? Aí agora, gente Juro por Deus, gente Que agora Pouco antes de gravar Fui olhar Olha aqui, ó Tá? Aí tu confia Tu chega em casa Tu dobra Bota na caixa da cliente Envia pra ela Acho que tu enviou de propósito, gente Ó Mas eu não tinha visto, tá? Justamente porque a gente Porque eu não tô falando de lugares, gente Como aquela da Cristo ali Que era cheia de roupa Que tu ia lá, garimpava E tu fazia curadoria Eu tô falando de lugares Onde as pessoas já pré-selecionam Entende? Então esse vestido aqui Ele era pra estar cedo vendido E falado pra mim na hora Olha, ele tá com esse defeitinho aqui Tu vai querer levar? Eu não ia trazer, entende? Mas as pessoas colocam lá, gente E não falam Tá? E a gente vai naquela ansiedade De pegar Porque é bonito E acaba, né? Trazendo uma peça assim Então quem quiser É um defeito que dá pra arrumar também Tá, gente? Ó É um defeito que dá pra arrumar Que vale a pena Vendo ele barato, ó Só pra não perder a peça Porque ela tá O resto tá impecável Né? Ó Esse casaco aqui Eu comprei também Eu não ia trazer ele, gente Porque ele tá com umas manchinhas Aqui no punho, ó Mas são coisas, ó Ele tá com essas manchinhas aqui, tá? Eu não ia trazer ele Só que essas manchas, gente É praticamente nada Perto da qualidade Que o casaco tem, né? Talvez possa sair Eu acho que é cola, gente Olha como pode sair, ó Esse aqui eu vi, tá? Esse aqui eu trouxe com esse defeito Mas eu sabia que eu poderia tirar Né? Ó Esse aqui a gente tira Uma cola, ó Tá? Tem defeitos que não sai Mas esse aqui sai, ó Aqui tá saindo, tá? Então sai Olha que bonito esse casaco Ele é bem grosso Uma cliente que queria muito um casaco Assim E eu achei Só depois que eu tinha fechado A caixa dela Já o envio, né? Então acabou que não foi, ó Ele é um 42 Ele veste um 44, ó Ele é nessa cor Ele é bem bonito Ele é bem quente, ó Tá? Tem todos os botões Olha, não Falta um botão aqui, gente, ó Falta um botão aqui Mas é um botão normal, ó Dá pra colocar Tem dois bolsinhos, ó Tá? E eu tô gravando aqui Pra vocês verem bem a peça, tá? Gente, ó Tá? Casaco aí Bem bom Só que tem Falta um botãozinho E tem aquelas coisinhas Que tem que tirar aqui, ó Mas é bem fácil de tirar Olha esse vestido Que lindo, gente Ó Olha que bonito esse vestido Ó Vestido bem bonito Tecido levinho, ó Ele é longo Ele é um M, tá? PM ele veste Ele tem essa tirinha aqui Ó Tem essa tirinha Que dá pra regular, né? Deixar ele mais ladinho Mas Eu sempre agora Fiquei bem ressabiada, gente Com esses defeitos de roupa É quando a gente vai pegar Que a gente percebe Olha essa blusinha aqui Que bonitinha Ó Olha que lindinha, gente Esse cropped Tá inteirinho, ó Tá, ó Que bonito Olha essa criança gritante Olha esse Que lindinho também Esse cropped Nesse trabalhado, ó Olha que bonitinho Olha que linda essa cor, gente Eu amei essa cor, ó Olha que lindo Muito bonito Esse aqui também veste ele, tá? Peguei essa camisa aqui 100% algodão Dessa marca Ela tá impecável Ela só tá Ela só tá Amassada, tá? Mas é uma camisa bem novinha Assim, masculina Nossa, gente Olha, ela tá bem amassadinha, ó Tá? Mas ela tá impecável Dá pra ver até pela gola, ó Tá super inteirinha Ó Não tem nada Tá bem novinha Bem novinha mesmo, tá? Ela é tipo Ela é algodão, tá? Ó Uma camisa muito boa Muito bonito Ela é um tamanho 4, tá, gente? Peguei essa regata também Ó Olha que bonita essa regata Floral Floral Aqui ela tem uma abertura, ó Já levei o medo, ó Já achei que fosse um rasgado Mas não é É dela mesmo, tá? Ó Dos dois lados ela tem Ó Tá? Meio bonito Essa aqui é a G, tá, gente? Olha a bermuda Essa bermuda aqui, gente Eu peguei ela Ela é 46 Ela tá sem o botão, tá? Ó Eu tô com umas 3 bermudas assim Sem o botão, tá, gente? Mas como é um botão simples também De encaixe, né? E é baratinho mandar botar Então eu vendo mais barato E é uma bermuda boa Eu achei que valia a pena Ter trazido ela, ó Um 46 É bem difícil de encontrar Esses números, ó Eu sempre olho no meio das pernas Pra ver se não tá desgastado E tô vendo um defeito nela, ó Gente É isso que eu tô falando, ó Não adianta, ó A gente faz a curadoria, ó A gente compra, ó Aí depois que a gente vai ver os defeitos, ó Não tinha percebido Então falta o botão E falta só uma costura aqui, ó Ó Vestido Vestido longo, ó Ela tem Ele tem essa tirinha aqui atrás Ó Pra amarrar Ó Tá? É um GG, gente Ó Tem essa bermuda masculina aqui Ela é um Acho que ela é um tecido É dessa marca, ó É um limão Não sei se é masculino ou feminino, gente, ó Tá? Uma bermuda aí social, ó Ela é um 44, tá? O princípio tá tudo certinho com ela, ó Tá? Bem boa Social Olha essa aqui que eu peguei pra Isadora, gente Que lindinha Peguei pra Isadora, ó Escrito love Olha que amor Essa aqui também Essa é da Marisa Um tamanho P, ó Essa aqui eu vou botar numa Numa compra de uma cliente, tá? Que ela tá garimpando roupinhas infantil Então ela não serve pra Isadora Eu vou colocar pra ela Ó Essa aqui também eu peguei pra uma cliente Tá? Olha que linda Dos ursinhos carinhosos Olha que bonitinho, gente Muito gracinha Essa aqui eu peguei pra netinha dela, ó Eu garimpei um corsário também, ó Um corsário da Pusarca, ó Tá? Infantil Eu garimpei esse Esse da Daiane, ó Daiane Que é um coletinho Não sei se é coletinho Casequinho alongado Nossa, que barulhado, gente Olha que lindo Alongado Ele tem Meu Deus A cachorada se revoltou Olha Morar em vila é isso, gente? Morar em vila é cachorro É criança, ó Olha que bonitinho, gente Tá? O princípio tá Tudo ok, ó Muito bonito Eu achei lindo esse casaquinho Olha isso aqui Olha Olha que lindo Nossa, muito lindo Ó Muito, muito, muito lindo Ó, gente Mais um blusão de lã aí Ó Muito bonito Eu gostei dessa cor, ó Tá? Ele é assim O pelinho alto, ó Tá? Dessa cor Tem umas pelujizinhas, né, gente? Aí depois, né Eu não tô tirando Porque a pessoa vai limpar lá Vai fazer a higienização Então Eu também não limpo, ó Senão Eu teria que colocar mais cara As peças Se eu tiver que fazer Toda aquela limpeza E gastar produto, ó Mas ele é um blusão muito bom E bonito, né, ó Tá? Esse aqui também, gente Eu não ia pegar ele Porque ele tá com bolinhas, ó Mas ele é um blusão muito bonitinho Que eu acho que valia a pena, ó Tá? Isso aqui a pessoa perde um tempinho Limpa De repente eu limpo Vou ver, ó Se eu tiver tempo Mas ele é bem bonitinho Tá? Ó Eu achei que valia a pena Ele é um tamanho M, tá? O único defeito dele É ter essas bolinhas assim Mas como a gente sabe, né? Dá pra tirar Quem compra sempre tira Então vale a pena Mais um blusãozinho de lã Olha que bonitinho esse aqui Ó Tem esses bordados Ó Olha que bonitinho Esse é pé, tá? Esse é um tamanho pequeno, né, gente? Olha esse Que bonita essa blusa, gente, ó É nesse tecido Tá super inteirinho, ó Olha que linda Com essa manguinha 3 quartos, ó Muito bonito, ó Tá? Super inteirinho, ó Peguei mais um casaquinho de lã, ó Esse aqui Ó Vou botar de pertinho pra vocês verem, ó Ele tem esse na barra Ele é assim Bem quentinho também, ó Tá? Muito bonito De longe Esses são M, tá, gente? Olha que lindinha essa camisa, gente Eu amei essa camisa Ela é um 42 Ó Ela é toda floral Olha que graça, gente Toda floral Tá? Nessa manguinha Nossa senhora Essas cachorras hoje Ó Muito bonita, tá? Ela é um tamanho 42, gente Ó Ela veste um MP, tá? Um MP Tá? Muito bonito, ó Olha esse aqui, gente As amigas aí queriam casacos grandes No fim eu fechei o garimpo delas Depois que eu achei, gente É assim Quando a gente quer, quer A gente não acha, ó Esse casaquinho Ele é um azul, ó Ele é tipo um cardigan, ó Casaquinho Tem esse bolsinho aqui Ó Ó Gente, ignora as crianças gritando, ó Tá? Um casaquinho bem bom agora Pra meia estação Pro inverno, ó Tá? Ele é tipo um cardigan, tá? Ele veste um 42 44 Eu acho que até um 46 Ele veste aberto, gente Ó Tá? Olha esse aqui Esse aqui também Bem quentinho, ó Tá? Muito bom, ó Bem bonito, ó Tá? Esse também é um M, tá, gente? Olha esse verde aqui Olha esse verde Olha Verde-limão, ó Que bonito Essa manguinha, ó Que não é longa Ó Bem bonito, tá? Muito boa a malha dele, ó Não pega a bolinha Peguei esse aqui também, ó Ele é dessa marca Que é uma marca boa Ele veste um P, tá? Gente, PM, ó PM Ó Que bonitinho Eu tô garimpando roupas de lã Pra uma cliente, tá, gente? Eu também Por isso que eu tô pegando bastante Assim, ó Tá? Olha que bonito Essa aqui ela tem elastano, tá? Olha essa aqui Também tô garimpando roupinhas de criança Pra uma cliente, então Eu tô pegando Luzinhas assim, ó Eu já tenho algumas peças ali guardadas, ó Também tô tentando garimpar Só roupinhas boas pra ela Olha esse casaco Eu não ia trazer, gente Pra ele ser curtinho Mas eu achei ele tão bonitinho E ele é bem grossinho, ó Ele é dessa marca Mas ele é um P, tá? Ó Eu achei ele bem bonitinho, ó Em casaquinho Acho que ele fica mais estruturado no corpo Tá? Ó Ele é meio molinho assim Tu não consegue ter uma noção, ó Ele tem aqui um ganchinho Que tu fecha, ó Tá? E aí Ó Ele é assim, ó Ele tem essa manguinha Atrás ele é liso, ó Tá? Ó Ele é assim, ó Ele é meio curtinho Mas também não é tão curtinho, tá? Boleinho, ó Que lindo Tá? E a última peça, gente Eu garimpei essa blusinha aqui Da Colce, ó Ó Da Colce Ela tem um furinho bem pequenininho ali, gente Ó Mas eu achei que pra quem quer ficar em casa Uma malha bem boa Né, ó Achei bem bonitinho Eu quis trazer ela Ainda mais que é da Colce, né? Tá amassadinha, ó Tá bom? Então essas foram as peças Peças, gente Vocês viram aí Que na hora que a gente tá gravando Que a gente vai pegar as peças detalhadas Que a gente começa a ver os defeitos Então eu quero que vocês entendam Que eu também confio nos lugares que eu garimpo Na curadoria deles Mas eu não vou confiar mais tanto, tá, gente? Que eu já vi que não dá, tá? Até porque é dinheiro também que eu tô colocando, né? Eu tenho que valorizar Então é isso aí Deixa muito like Se inscreve no meu canal Ativa o sininho pra não perder meus vídeos Querendo falar comigo Lá no Instagram Arroba Giz da Costa da Dica No TikTok Arroba Giz da Costa da Dica Youtuber E um beijo pra vocês Fiquem com Deus E se gostar das peças Manda lá no WhatsApp Tá bom, gente? E é isso aí Beijo E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí O que é isso?